Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer à doutora Luana Vargas pelo honroso convite de estar discutindo com os senhores e com as senhoras um tema que é um tema que eu creio dá mais alta importância para o combate à corrupção no país. Queria agradecer à Procuradoria-Geral da República, à ESMAF, cumprimentar o procurador Paulo Galvão e todos os demais presentes. Passo diretamente ao tema, sem antes dizer que me parece muito importante que essa discussão da construção de institutos novos no Brasil, como a colaboração premiada, que embora prevista há muito tempo na nossa legislação, ela de certa forma se organizou em 2013, é importante que a gente possa fazer essa construção e discutir os problemas práticos e concretos com a participação de todos os profissionais envolvidos. Então, com a participação de magistrados, de procuradoras, procuradores e também de advogados. O advogado também tem uma função importante, inclusive no sistema de combate à corrupção, porque, de certa forma, ele, ao estar muitas vezes do lado oposto, ele garante até a legitimidade do próprio processo e, muitas vezes, num sistema de colaboração, ele contribui para o esclarecimento de fato. Além do mais, e além de que o advogado também é um cidadão, também paga os seus impostos e também vivencia o custo Brasil e o peso da corrupção. Quando a gente fala em colaboração premiada, a minha ideia é trazer justamente os principais problemas e desafios que a gente tem na prática com a colaboração premiada e algumas propostas de, talvez, solucionar problemas e aprimorar o Instituto. Mas, quando a gente fala de colaboração premiada, certamente o marco inicial do Instituto é a Lei nº 12.850, de 2013. Mais uma vez, embora existissem regras anteriores sobre colaboração e existissem experiências anteriores sobre colaboração, sem dúvida alguma, esse diploma legal organiza o Instituto, ele detalha o procedimento, ele confere segurança às partes que dele participam. Mas, ainda assim, não é um marco legal completo. Existe uma série, talvez, de incompletudes, uma série de falhas que precisam ser aprimoradas, seja por alteração legislativa ou seja por adequação prática da sua utilização e da sua aplicação. Talvez o primeiro problema da aplicação da Lei de Colaboração Premiada é justamente a diferença do paradigma para o qual foi criada a lei e a realidade sobre a qual ela se aplica. Porque, ao ler a lei, nós temos claramente a impressão de que o paradigma que ela foi criada era, eu tenho um fato determinado, um fato ilícito determinado, alguém vem e faz uma colaboração, ou seja, confessa a prática daquele fato, ajuda a esclarecer aquele fato determinado perante um juiz. E você tem um juiz só, um juiz competente para a homologação daquela colaboração premiada por levar a cabo aquela persecução e é aquele mesmo juiz que, ao final, vai deliberar sobre a eficácia daquele acordo que ele homologou. Então, ele vai verificar se aquela prova foi produzida, se houve omissão, se não houve omissão, se houve colaboração efetiva ou não, e ele, então, decide e dosa o benefício ao final da persecução, ao final do processo. Ocorre que esse paradigma nem sempre se verifica na realidade. Nós temos um quadro institucional em que, em primeiro lugar, nós somos uma federação. Em segundo, nós temos justiça federal e justiça estadual, ou justiça comum. E, terceiro, nós temos um sistema bastante mutável de prerrogativa de foro. E, muitas vezes, com o que nós nos deparamos, e nós procuradores, nós advogados, é com um fato que envolve vários estados, várias jurisdições e, não raro, alguém com prerrogativa de foro. Então, nesse caso, você tem uma dificuldade para estabelecer o procedimento da colaboração. De quem vai homologar? Quem que vai levar a persecução penal? Quem que vai decidir, ao final, se aquele acordo homologado vai ou não vai gerar determinados benefícios? Então, quando eu tenho, por exemplo, um delito ou fatos praticados em vários estados, de competências de várias justiças, e quando um dos envolvidos tem prerrogativa de foro, de que forma que eu procedo com essa colaboração? E aí, basicamente, a gente tem hoje dois sistemas. E aí, doutor Paulo, doutor Rona, me corrigem aqui se eu estiver errado na minha excessiva simplificação. Mas nós temos dois sistemas. Um sistema, que parece ser o mais utilizado, que é o sistema da concentração. Então, nesse caso, eu tenho vários fatos ilícitos, eu tenho um colaborador. Esse colaborador, ele faz um único acordo de colaboração. Nesse único acordo de colaboração, ele fala de todos os ilícitos que ele praticou em vários estados, em várias justiças, envolvendo pessoas com ou sem prerrogativas de foro. Então, ele faz, por exemplo, 50 anexos. E esse acordo é homologado por um único magistrado. Em regra, quando há prerrogativa de foro, pelo magistrado dá prerrogativa de foro. Então, quando há, por exemplo, um parlamentar que homologa o Supremo Tribunal Federal, ainda que diversos anexos e diversos renatos não envolvam pessoas com prerrogativa de foro, ou, quando não há prerrogativa de foro, quem homologa esse acordo é o foro competente para analisar a maior parte desses anexos. Mas, em suma, o que eu tenho são diversos anexos em um único acordo. Um juiz homologa esse acordo e, depois, esses anexos são distribuídos pelos diversos foros competentes. Basicamente, esse é um sistema que a gente pode chamar de sistema concentrado. É um sistema que tem uma vantagem importante, que dá uma segurança para o colaborador. Ele vai em um único órgão do Ministério Público, ele vai perante um único juiz, ele conta tudo o que aconteceu e ele tem a segurança que aquele acordo é o acordo que vale. Ele não precisa fazer vários acordos, diversos acordos, com várias autoridades distintas. O problema desse sistema é que eu tenho um juiz que homologa o acordo, mas não necessariamente ele é o mesmo juiz que decide ao final do processo. Em regra, eu vou ter um juiz diferente que homologa e um juiz distinto, aquele que vai ao final do processo decidir sobre a eficácia ou não daquele acordo. Se aquela prova é ou não válida, se aquilo colaborou ou não colaborou efetivamente com as investigações. Esse é um sistema que, esse é um problema que pode acarretar diversas consequências concretas, bastante complicadas e bastante desfuncionais. Por exemplo, se eu tenho um juiz que homologa e um outro juiz que vai oferir se houve ou não houve efetividade daquele acordo, o que eu faço se no meio do caminho eu identifico uma omissão ou uma mentira do colaborador? Eu tenho que voltar para o juiz de homologação e pedir para o juiz de homologação rescindir aquela homologação? Ou eu tenho que aguardar o final da instrução para eu, juiz, daquela instrução, que não foi quem homologou, reconhecer aquela omissão, aquela mentira e não aplicar os benefícios que foram acordados? Então, eu tenho aqui uma situação que é uma situação que dá uma sistematicidade bastante difícil. De que forma que aquele juiz que recebeu aquele anexo, que recebeu aquele acordo homologado por um outro magistrado, até que ponto ele se vincula aos termos daquele acordo, daquela homologação? Então, vamos imaginar que eu tenha um acordo que foi firmado em determinado âmbito, por determinado magistrado, que aceita um sistema de penas fixas previstas no acordo. Ou seja, o Ministério Público e o colaborador, eles definiram uma série de fatos e o benefício que o colaborador teve foi uma pena fixa. Ele vai cumprir a pena em determinado regime durante tantos anos. Um magistrado homologa esse acordo e isso vai para outro magistrado que vai fazer instrução e esse outro magistrado discorda desse sistema. Ele entende que o sistema de penas fixas não é um sistema autorizado pelo ordenamento e o sistema, na verdade, tem que ser um sistema de espaçamento ou de possibilidade de diminuição da pena que vai ficar a critério do juiz. Então, se eu tenho essas divergências de critério, como é que eu vou trabalhar isso na prática? Mas, enfim, o que acontece é que o sistema concentrado, em que eu faço um único acordo, um único juiz homologa e eu espalho a instrução por outros magistrados e por outros juízos, se por um lado ele confere segurança jurídica, por outro lado ele cria problemas de sistematicidade, pelo fato de eu ter um juiz que homologa e um outro juiz que concede ou não concede, verifica ou não verifica a eficácia do acordo. Por outro lado, eu tenho um sistema que é um sistema descentralizado. E o sistema descentralizado é, se eu tenho diversos fatos, se eu tenho um colaborador e diversos fatos para narrar, esse colaborador vai ter que levar a cada autoridade judicial competente, cada membro do Ministério Público, cada jurisdição competente para apurar aquele fato e fazer um acordo perante cada Ministério Público e cada um desses acordos vai ser homologado por uma autoridade judicial diferente. Então, se eu tenho 50 fatos para narrar, eu vou ter que, em 50 órgãos do Ministério Público diferentes, vou ter que fazer 50 acordos diferentes e eu vou ter que homologar perante 50 autoridades judiciais diferentes. Nesse segundo sistema, eu não tenho o problema de ter um juiz homologando e um outro juiz decidindo sobre a eficácia do acordo. Por outro lado, eu tenho uma insegurança muito grande, porque esse colaborador vai ter que negociar com inúmeros membros do Ministério Público, ele vai ter que submeter esse acordo à homologação de diversos juízes e cada um com um critério distinto, porque a nossa legislação não prevê parâmetros e critérios objetivos para o reconhecimento do peso de cada fato que é relatado. Então, efetivamente, eu vou ter uma miríade de personagens, uma miríade de atores, uma miríade de critérios e isso talvez desincentive alguém de buscar as autoridades públicas. Então, nós temos aqui um problema. Tanto um modelo como outro modelo, e os dois já foram adotados na prática, tanto na Lava Jato quanto fora da Lava Jato, e nós já verificamos as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos. A questão é com que modelo nós podemos prosseguir, ou quais são os aprimoramentos necessários em cada um desses modelos que permitam um sistema que, ao mesmo tempo, seja funcional, mas que também permita uma segurança jurídica. Então, a questão é essa, o problema é esse, como é que a gente resolve isso? Ou seja, nós temos uma lei que foi feita por um paradigma de uma colaboração num fato específico, mas a nossa realidade é colaborações que são feitas para inúmeros fatos praticados em diversos lugares. Então, diante dessa dificuldade, como é que nós resolvemos que modelo que nós adotamos? Eu, particularmente, tenho uma dificuldade de avançar nessa discussão. Eu não sei exatamente quais seriam os aprimoramentos, talvez, a criação desse modelo descentralizado, onde sejam feitos vários acordos, mas esses vários acordos podem ser feitos de uma forma cooperada entre os diversos membros do Ministério Público, onde fosse assinado um acordo padrão, submetido ao mesmo acordo, às diversas autoridades judiciais que utilizariam dos mesmos critérios. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que eu cometi um ato de corrupção no Paraná e um ato de corrupção no Rio de Janeiro, eu faria um acordo no Paraná e um acordo no Rio de Janeiro, mas os membros do Ministério Público, claro que isso fica muito mais fácil no âmbito federal do que no âmbito estadual, mas você poderia assentar esses membros do Ministério Público e você faz um acordo padrão que seria submetido aos dois juízos. Eu, efetivamente, não sei exatamente qual seria o modelo mais interessante, talvez começar a caminhar nesse sentido, para que nós possamos aglutinar a segurança jurídica de um modelo e a sistematicidade de outro modelo, para que nós possamos evitar os problemas que hoje têm acontecido nos acordos de colaboração, tanto no modelo centralizado, quanto no modelo descentralizado. Então, esse era o primeiro tema que eu queria só jogar aqui, e eu disse isso um pouco para o doutor Paulo e para a doutora Luana, na verdade, esse vai ser um momento de terapia coletiva, porque, na verdade, a gente não traz muitas soluções. A ideia é trazer os problemas práticos para que a gente possa fazer uma discussão mais efetiva e enfrentar isso e como aprimorar isso. O segundo problema que nós verificamos que não está resolvido na lei, não está resolvido pela jurisprudência e tem trazido uma série de problemas na prática, é a possibilidade de previsão nos acordos de colaboração de benefícios não previstos expressamente, nem na lei de colaboração, nem na lei de execução penal. Então, é muito comum em alguns acordos de colaboração, tanto a parte quanto o Ministério Público, acordarem, por exemplo, sobre regimes de cumprimento de pena que não estão previstos em nenhum local do ordenamento jurídico. Estou falando aqui, por exemplo, dos regimes diferenciados que foram criados, se eu não me engano, no âmbito da Lava Jato do Paraná, e nós assinamos diversos acordos aonde o colaborador se submete, por exemplo, a ficar num regime domiciliar diferenciado, ou num regime fechado diferenciado, em que ele, então, em vez de ficar na unidade prisional, ele fica na sua casa com uma tornozeleira, ou um semiaberto diferenciado. Ele precisa dormir em determinado local, mas, em vez de ser no sistema penitenciário, ele dorme em casa. Esses regimes não estão previstos na lei de execução penal, esses benefícios não estão previstos na lei de organizações criminosas, no artigo 4º caput da lei. No entanto, eles fazem parte de diversos acordos. Pois bem, em relação a isso, e todos aqui sabem que nós temos uma divisão bastante grande no Supremo Tribunal Federal. Há ministros que entendem perfeitamente legítima essa previsão de benefícios não previstos em lei, entendendo que se a lei de colaboração ela permite, desde o perdão judicial até uma diminuição da pena, passando pela substituição por penas restritivas de direito, nada impediria eu criar outros regimes que estariam compreendidos nesse intervalo, desde que as partes concordassem voluntária e espontaneamente. Por outro lado, existem ministros que entendem que essa forma, esse tipo, essa espécie de benefícios, ela não é legítima, ela não está prevista no ordenamento jurídico e, portanto, ela não poderia ser prevista em um acordo de colaboração. Muito bem, eu particularmente tenho uma posição de que se há a possibilidade de até o perdão judicial e se aquela pena acordada é uma pena que não seria estranha o ordenamento jurídico, não está dentro daquelas vedadas pela Constituição, isso seria perfeitamente possível. mas, a despeito das posições pessoais e das opiniões pessoais a respeito disso, a questão é, não existe uma definição pelo Supremo Tribunal Federal e essa definição seria fundamental para conferir segurança jurídica aos acordos. Porque o que está acontecendo hoje em dia é que você pode ter dois acordos de colaboração exatamente iguais, prevendo apenas os regimes diferenciados, não previstos em lei. Se esse acordo cai com um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é homologado. Se esse mesmo acordo, com as mesmas cláusulas, com a mesma redação, cai com outro ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não é homologado. E nenhum dos dois ministros submete isso ao colegiado, de forma que não há uma decisão definitiva da corte colegiada a respeito da legalidade ou da constitucionalidade dessa forma de previsão de benefícios. E isso gera um problema brutal de segurança jurídica, tanto para a parte do colaborador como da parte do Ministério Público, que, evidentemente, você não sabe exatamente se aquele acordo vai ser validado ou não, a depender, até pegou a soa da figura do magistrado, que tem razões, e ambas as posições têm argumentos muito fortes e muito contundentes. Mas o problema é que, no fundo, quem acaba decidindo se o acordo vai ser validado, vai ser homologado ou não, é o distribuidor, porque é ele que vai decidir para que magistrado vá isso. Então, esse sistema não é o sistema que confere segurança jurídica, é um sistema que fragiliza, essa falta de definição fragiliza brutalmente o Instituto da Colaboração. Bom, um terceiro ponto que me parece importante, que também ainda não foi resolvido definitivamente pela jurisprudência, é o grau de vinculação do juiz no momento da decisão, no momento da sentença, no momento da decisão que põe termo ao processo, àquilo que foi homologado pelas partes, que foi homologado pelo juiz ao acordo entre as partes. Então, e vamos pegar aqui o caso mais comum, aonde tanto o colaborador quanto o Ministério Público lhes firma um acordo de colaboração premiada que prevê penas fixas. Então, o colaborador conta todas as suas histórias para o Ministério Público, o Ministério Público entende que aquelas histórias são relevantes, que aqueles fatos são relevantes para esclarecer determinada investigação e oferece em troca o pleito ao final do processo de determinada pena, que vai ser cumprida de determinada forma. Então, vamos supor, olha, três anos em regime domiciliar. E o juiz homologa isso. A partir daquele momento, esse juiz está vinculado àquele acordo, ao final do processo ele é obrigado a decidir por aquela pena acordada entre as partes ou ele tem algum espaço de discricionalidade. Eu, particularmente, entendo que se o juiz homologou um acordo que prevê uma pena fixa, se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, entendeu que aqueles elementos são elementos importantes para ele levar adiante ou a investigação ou a ação penal e ofereceu aqueles benefícios, se durante a instrução aquele colaborador mantiver a sua postura de colaboração, não contradizer o que ele disse anteriormente, não omitir nenhum fato e não for identificada nenhuma em verdade, ainda que o Estado ou o Poder Público não seja capaz de identificar outros autores do delito, de esclarecer os fatos, ainda assim esse acordo é válido e ainda assim ele precisa ser respeitado pelo magistrado ao final do processo. Porque no momento em que a parte faz um acordo com o Ministério Público, no momento em que ela oferece tudo o que ela tem e o Ministério Público, diante daquilo, entende que aquilo é importante o suficiente para lhe garantir determinado benefício, a partir daquele momento, se aquelas informações vão resultar no esclarecimento dos fatos ou não, na identificação de autores ou não, em condenações ou não, isso é papel do Estado, isso é papel da investigação, ou muitas vezes é papel da sorte ou do azar. Mas não me parece que o futuro do colaborador, ele tenha que estar vinculado a um resultado incerto que não depende dele. Então, a mim me parece que no momento em que ele entrega tudo, se ele durante a investigação e durante a instrução, ele mantiver aquela postura, não se contradizer, não houver omissão e não houver em verdade, ao final, ainda que não haja sucesso no esclarecimento dos fatos, aquele acordo precisa ser honrado e o juiz é de alguma forma vinculado e precisa aplicar aquilo que foi acordado no início. A não ser, e é evidente que isso não ocorre se houver alguma ruptura por parte do colaborador. Mas se não houver, se ele mantiver a postura, então me parece que o juiz é, sim, vinculado àquele acordo feito entre as partes que ele homologou. Bom, mas mais uma vez, isso longe de estar decidido, longe de estar pacificado pela jurisprudência. Há um terceiro ponto, um terceiro não, um quarto ponto, que é um pouco polêmico, mas a mim me parece muito importante até para conferir racionalidade ao nosso sistema, que é a força probatória da colaboração. Acho que nós estamos cansados de discutir, e o próprio Supremo Tribunal Federal, no habeas corso, mencionado pela doutora Luana, ele já pautou que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Então, sobre isso, não há muita discussão, até porque a colaboração premiada é, de certa forma, uma chamada de correu. A colaboração premiada é feita por alguém que está envolvido nos fatos, e alguém que tem, evidentemente, o interesse de obter determinados benefícios. Portanto, a narrativa do colaborador tem menos força probatória do que uma confissão, ou do que, evidentemente, o depoimento de uma testemunha. Ou seja, ele é um mero meio de obtenção de prova. O sujeito aponta aonde estão as provas. E as provas e os indícios, efetivamente, vão ser buscados fora daquela corroboração. De forma que uma colaboração sem dados de corroboração não é capaz de produzir, no meu ponto de vista, nenhum efeito jurídico. A lei de organizações criminosas é muito clara ao fixar que não é possível condenar ninguém só com base na colaboração. Mas eu entendo que, se a colaboração é um mero meio de obtenção de prova, outros efeitos jurídicos não podem ser derivados da colaboração. Em primeiro lugar, o recebimento de denúncia. O Supremo, na verdade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu a respeito disso. A primeira turma, se eu não me engano, não tem posição. Mas a mim me parece que, se eu tenho uma posição da própria Suprema Corte que entende que a palavra do colaborador não tem força probatória, ela não tem sequer força indiciária, não me parece que ela sozinha, sem outros meios de corroboração, ela tenha força suficiente para legitimar uma denúncia ou um recebimento da denúncia ou até alguma medida cautelar constritiva. E, eventualmente, quebras de sigilo, eu acho que a discussão pode ser feita. Mas, porque, se não, eu estou dando ao colaborador também um poder muito grande. Porque, se o colaborador puder, sem elementos de corroboração, só com a sua palavra, identificar quem vai ser denunciado, quem não vai ser denunciado, nós talvez tenhamos aqui um problema sistêmico bastante grave. Mas eu acho que é hora de discutir. Portanto, a questão da força probatória da colaboração não só na sentença, porque já está claro na lei, mas a força probatória para efeitos de recebimento de denúncia e para medidas cautelares, em especial de prisão e de busca e apreensão. E, claro, outras cautelares restritivas de direitos. Então, me parece que a questão da força probatória, da colaboração, ainda que exista uma decisão prévia do Supremo Tribunal Federal, há muito que ser debatido ainda a respeito dela em questões concretas e em momentos processuais distintos. Um outro ponto que também tem causado uma série de polêmicas e uma série de discussões em casos concretos é a extensão da postura de não litigância do colaborador nos processos penais específicos. Porque, quando há uma assinatura de um acordo de colaboração, evidentemente, aquele colaborador abre mão de uma série de direitos em troca dos benefícios. Então, ele abre mão do direito ao silêncio, ele abre mão da não produção de provas contra ele mesmo, ele abre mão de recursos sobre as questões fáticas, enfim, há uma série de direitos dos quais ele abre mão em troca dos benefícios oferecidos pelo Ministério Público e homologados pelo juiz. Então, a partir daquele momento, ele assume uma postura de não litigância, ou seja, ele não briga, ele não conflita com a acusação em determinados pontos. Agora, mais uma vez, é importante uma discussão um pouco mais profunda sobre o que consiste essa postura de não litigância. É evidente que, ao realizar um acordo, o colaborador estabelece uma postura de não litigância em relação aos fatos, à confissão que ele fez. Então, em relação àquilo, ele não vai mais discutir, em relação àquilo, ele não vai apelar, ele não vai levar a segundo grau uma reapreciação daqueles fatos. Mas parece perfeitamente possível que ele, ou que a ele seja garantido o direito de litigar a respeito, por exemplo, do enquadramento típico daqueles fatos que ele confessou. Ou, por exemplo, sobre algumas questões de culpabilidade em relação àqueles fatos que ele confessou. Então, imagina-se que ele confesse que ele era um operador e levou dinheiro de A para B, possibilitando um ato de corrupção. A ele é garantido discutir que, naquele caso, existia não um eximente, mas uma minorante de culpabilidade em relação à ordem superior. Era uma ordem superior manifestamente legal, portanto, não o exime de culpabilidade, mas ele poderia discutir uma causa de diminuição relacionada a essa questão de culpabilidade. Me parece que o colaborador, por exemplo, pode discutir a dosimetria da pena. Ele pode discutir a existência de atenuantes, ele pode discutir a causa de diminuição. Porque, embora essa discussão não seja uma discussão útil, nem factível, nos casos em que o acordo preveja uma pena fixa, nos casos em que o acordo prevê uma causa de diminuição sobre a pena definida pelo juiz, essa discussão é fundamental. Então, por exemplo, é muito comum nos acordos fechados com a Polícia Federal, em que não há uma pena fixa, mas uma previsão em que a autoridade se compromete a pedir ao juiz uma redução de um terço ou de dois terços da pena, é fundamental para aquele colaborador que ele possa discutir a dosimetria. Porque, quanto menor for a pena base, maior será o efeito da causa de diminuição. Então, em relação à postura de não litigância, essa vai ser uma outra discussão que merece ser feita, em relação aos fatos, evidentemente, não pode haver uma discussão judicial. Mas, em relação ao enquadramento típico, a questões de culpabilidade e questões de dosimetria, desde que elas não sejam previstas previamente no acordo, me parece que elas podem ser discutidas. Já estou caminhando para o final aqui. Teria uma série de pontos aqui para discutir, evidentemente, a gente poderia discutir por muito tempo problemas práticos da colaboração. Mas o último ponto que eu queria destacar, e eu conversei com o doutor Paulo e com a doutora Luana, e eu acho que é o ponto em comum das nossas falas, que é efetivamente o problema de segurança jurídica dos acordos de colaboração diante do nosso sistema legal e administrativo, que é um sistema de multiagências de combate à corrupção. Hoje nós temos uma brutal insegurança jurídica, e um brutal desincentivo à colaboração diante de um sistema instituído, onde diversas agências, existem diversas agências de combate à corrupção, todas elas com competências muito parecidas ou, pelo menos, superpostas em determinados momentos, que dificultam e muito a definição da autoridade competente para fazer o acordo, dos termos do acordo, e, mais importante, das consequências daquele acordo feito em determinadas instâncias. Só para dar um exemplo para as senhoras e para os senhores, mas imaginem que eu tenho uma situação de uma empresa e de uma pessoa física, de um executivo e de uma empresa, que resolvam ir até o poder público, elas têm uma história, uma história bastante comum na Lava Jato, de corrupção e cartel. Então, eu sou uma empresa que fiz um cartel para ganhar determinada licitação, mas, para que as autoridades fizessem vista grossa para isso, eu paguei vantagem indevida para essas autoridades. Então, há um cartel e há uma corrupção. Pois bem, então, essa empresa e esse executivo resolvem se antecipar, ir até as autoridades, juntaram dados de corroboração e resolvem fazer um acordo de colaboração. Pois bem, vejam a situação, e a situação do advogado, porque essas empresas e esse executivo vêm ao advogado e dizem, olha, o que eu faço e quem eu procuro? Então, você olha para a pessoa física e diz, você tem que fazer um acordo de colaboração com o Ministério Público, um acordo criminal. No entanto, você também talvez tenha um problema de improbidade administrativa. Então, vamos ver se a gente não traz você para uma leniência da pessoa jurídica. Você, pessoa jurídica, você vai ter que fazer uma leniência com o Ministério Público para se precaver da improbidade administrativa. Só que a União também pode interpor uma improbidade administrativa e uma ação baseada na lei anticorrupção. Então, você também tem que fazer uma leniência na CGU, com a CGU e com a AGU. Mas eu prestei um cartel, então, eu também preciso fazer uma leniência no CAD, porque, senão, eu vou ter um problema concorrencial. Se eu for uma companhia aberta, eu também preciso fazer uma leniência na CVM. Se eu for uma instituição financeira, ou se isso tiver efeitos no mercado financeiro, ou se eu usei uma instituição financeira, eu também preciso fazer uma leniência no CAD. Bom, tá bom. Então, eu vou nessas agências, qual é o tamanho da minha multa? Cada um tem um critério para calcular reparação de dano. Cada um tem um critério para calcular a quantidade de multa. Mas faz-se um cálculo, vamos. Ah, então, com isso eu estou resolvido? É esse dinheiro que eu vou pagar? É essa pena que eu vou pegar? Resolveu? Não, não resolveu. Porque talvez o Tribunal de Contas da União venha a dizer que aquele cálculo de reparação de dano está equivocado. E depois ainda vai vir a Receita Federal, que ela não está prevista nesses acordos, para dizer que também há um tributo e uma multa pelo não pagamento do tributo. Sem contar o DOJ e a SEC dos Estados Unidos. Se eu encostei nos Estados Unidos, eu tenho jurisdição americana também. Então, eu tenho um sistema que é um sistema muito complexo, muito difícil. E se eu passei por todas essas etapas e se eu tenho um resultado, eu ainda tenho um problema, ou ainda posso ter problemas com a Receita Federal e com o Tribunal de Contas. Então, esse sistema, de certa forma, inibe... Eu vou até terminar antes disso, mas esse sistema, de certa forma, inibe a realização de uma colaboração. Quando você vai explicar para um acionista de uma empresa estrangeira quais são os passos que ele precisa dar para fazer uma leniência, o resultado é uma incompressão ou um pavor instantâneo diante desse sistema. Então, me parece fundamental, e eu acho que talvez de todos os problemas que a gente tratou aqui, esse seja o mais relevante, esse seja o mais importante. Porque, no fundo, o nosso sistema de combate à corrupção, ele passa pela colaboração das empresas. Ele passa porque as empresas, de alguma forma, venham até o poder público e entreguem as suas histórias, resolvam os seus problemas, entreguem aos seus executivos. Os executivos vão ter as sanções criminais específicas, mas isso as possibilita, inclusive, de continuar funcionando. Se esse sistema não for um sistema estável, se esse sistema não for um sistema racional e previsível, essas empresas não vão se sentir incentivadas a buscar o poder público. Elas vão optar pela litigância, elas vão optar pelo litígio, o que efetivamente vai dificultar e muito esse sistema de esclarecimento dos fatos de combate à corrupção e mesmo de aplicação de multas. Então, me parece que, enquanto as autoridades não sentarem para definir quais são as regras, quais são os parâmetros, aonde termina a competência de uma, aonde começa a competência de outra, harmonizar os critérios de aplicação de multa, e eu acho que o advogado-geral da União vem aqui fazer a última apresentação do dia, talvez ele também, certamente ele está ciente disso, porque nós já discutimos com ele isso por diversas vezes, mas se as autoridades sentarem e começarem a pensar num mecanismo, num sistema de harmonização, de uniformização, se nós possibilitarmos um sistema mais seguro, certamente essas pessoas jurídicas se sentirão incentivadas a procurar o poder público, a entregar suas histórias, a pagar suas multas e colaborar, e virar essa chave de corrupção que, de certa forma, ainda hoje persiste. Enfim, para resumir e para sintetizar e para concluir, o sistema de colaboração premiada é um sistema novo, nós estamos usando, a partir de 2014, mais intensamente o sistema de colaboração premiada, então, são poucos anos que isso está em uso, que isso está em aplicação, todos nós que operamos esse sistema, advogados, procuradores e juízes, têm uma série de indagações, têm uma série de dúvidas, hoje menores do que eram no início, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu lembro que o primeiro acordo que eu assinei, eu não me engano se o Paulo Galvão estava, mas foi lá no Paraná, mas nós viramos à noite, fomos das quatro da tarde até as sete da manhã discutindo cada uma das cláusulas, hoje isso se faz com uma rapidez muito maior, hoje há uma consolidação das experiências, há já manifestação dos tribunais superiores a respeito da validade das cláusulas, da extensão das cláusulas, portanto, certamente, hoje as dúvidas são menores do que eram há quatro anos, mas ainda existem muitas dúvidas, existem problemas funcionais que precisam ser solucionados e resolvidos, e eu acho que essa iniciativa da PGR e da ESMAF de reunir procuradores, magistrados e advogados para, pelo menos, refletir sobre esse tema, já é uma sinalização e já é um passo importante em direção de uma solução. Então, eu queria, como eu disse, eu vim mais trazer os problemas do que efetivamente propor soluções, mas, nesse momento, é o nosso papel, nós precisamos identificar esses problemas para, em conjunto, tentar resolvê-los, e nós, advogados, estamos à disposição para construir esse sistema mais racional e mais previsível. Portanto, eu queria agradecer mais uma vez à doutora Luana pelo convite e ficar à disposição das senhoras e senhores para os debates e para todas as considerações. Muito obrigado.